Boa noite, tudo bem? Meu nome é Felipe. Hoje vamos continuar o estudo do livro A Criança, Perguntas e Respostas, do Dr. Paulo Herózio Gonçalves. Se você gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe o like, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir-me no Facebook, Instagram e no Twitter. Se for comprar pela internet, há um link na descrição para compras pela internet, da Shopee e também da Amazon. Se puder, suporte o canal com as doações, para que a gente possa continuar, tá bom? Tenha excelente semana, bom final de semana, vamos continuar a leitura. Vários reflexos são normais no recém-nascido, como o de sucção, fazer movimentos de chupar quando os lábios são estimulados. Depreensão, segurar firmemente os dedos de um observador que lhe estimula a palma das mãos, do abraçamento ou demoro, susto exagerado com extensão e, a seguir, flexão dos membros superiores quando se puxa firme e energicamente o lençol sobre o qual está deitado, etc. Além das características anunciadas acima, o recém-nascido costuma apresentar várias outras como espios frequentes, respiração ruidosa, cólicas, soluços, muito gases, regurgitações e vômitos frequentes. Essas características funcionais, embora às vezes desagradáveis do ponto de vista familiar, não apresentam o menor significado clínico. Isso é, não impedem que a evolução e o desenvolvimento da criança se processem dentro dos padrões normais. Que é moleira? Até que idade a moleira pode normalmente permanecer aberta? As moleiras ou fontanelas são áreas membranosas, não ossificadas, existentes no crânio do recém-nascido. São duas as moleiras habitualmente existentes por ocasião do nascimento, a frontal anterior e a escipital posterior. Sabendo-se que a parte mais volumosa do organismo do recém-nascido é a cabeça, compreende-se facilmente a importância das moleiras. Permitem a superposição dos ossos do crânio, reduzindo desse modo seu tamanho e facilitando a expulsão do feto por ocasião do parto. A moleira ocipital fecha-se por tempo após o nascimento. A frontal maior e mais conhecida pela mãe costuma fechar-se entre 12 e 18 meses e é plana ou levemente deprimida. A moleira pode normalmente pulsar. Muitos meninos que morrem, os meninos que morrem, os meninos apedem dar genes muito aderentes ao órgão, por ocasião do nascimento. Na maioria dos casos, essa aderência se desfaz espontaneamente, não necessitando, portanto, coerção cirúrgica. Os hormônios maternos podem passar para a criança durante a gravidez? Sim, devido a isso, frequentemente os recém-nascidos, meninos ou meninas, exibem uma série de sinais que em conjunto recebem o nome de crise pubertária do recém-nascido. Mamas muito desenvolvidas, podendo menos verter leite, secreção de líquido mucoso ou múculo sanguinolento pela vagina. Esse quadro é normal, desaparecendo com o ocorrer dos dias, à medida que a criança vai eliminando o excesso de hormônios. As mamas não devem ser exprimidas, pois tal medida favorece a instalação de abscessos. Os vômitos de recém-nascidos são normais? Existem dois tipos de vômitos no recém-nascido, aqueles produzidos por doença estenose etretrófica do piloro, problemas neurológicos, etc., que costumam causar graves danos ao desenvolvimento da criança e exigem tratamento médico severo e rigoroso, inclusive às vezes de ordem cirúrgica. Muitas vezes, entretanto, a criança vomita, às vezes bastante, sem que isso constitua qualquer problema de ordem clínica. Neste caso, o desenvolvimento da criança a respeito dos vômitos já listas bem sendo normal seu ganho de peso, de estatura, etc. Qual o significado da presença de sangue no vômito da criança? Muitas vezes a presença de sangue em material vomitado ou regurgitado pela criança amamentada no seio, deve-se unicamente ao fato dela o ter deglutido de fissuras ou ferimentos existentes nos mamilos maternos. Tal fato não tem a menor significação clínica, porém a existência de sangue no vômito de um recém-nascido deverá sempre ser comunicado ao médico, que decidirá da necessidade ou não de uma questão de maiores investigações. O que é mecônio? Mecônio é o conteúdo intestinal do recém-nascido, cuja expulsão inicia-se normalmente nas primeiras 12 horas após o parto. Apresenta como material pegajoso, de cor verde, escura e sem cheiro. Quais os caráteres das fezes do recém-nascido normal? Depois que a criança começa a ingerir leite, o mecônio gradativamente se converte em fezes infantis. Características amarelas ou amarelos e odiado, granulosos ou pastosos, em catarro e em sangue. Quantas vezes o recém-nascido evacua normalmente por dia? O número de evacuações do recém-nascido varia grandemente de uma criança para outra, em função de uma série de fatores. As crianças aumentadas ao seio, por exemplo, costumam evacuar um número de vezes maior do que aquelas alimentadas artificialmente, podendo menos defecar após cada mamada. Desde que a série seja normal e que a criança apresente um bom desenvolvimento, o número de evacuações não apresenta maior significado. Quando o recém-nascido começa a urinar? Geralmente o recém-nascido urina logo após o nascimento. A urinação da urina pode, entretanto, demorar 12, 24 ou até mesmo 48 horas após o parto. Por que razões muitos recém-nascidos apresentam itelícia? A itelícia, conforme as explicações pormenorizadas nos capítulos correspondentes, 4 e 7, consiste no aumento de uma substância chamada bilirrubina no organismo. Frequentemente o fígado do recém-nascido é inematuro e, por isso, bilirrubina acumula-se no organismo infantil, determinando a icterícia, reconhecida por conferir coloração amelaela, a pele e as mucosas. Na imensa maioria dos casos, essa icterícia é benigna e desaparece espontaneamente, sem necessidade de qualquer tratamento. Algumas vezes, entretanto, acentua-se muito passando a requerir tratamento médico, enérgico, urgente e especializado. O recém-nascido normal perde peso nos primeiros dias? Sim. Nos 3 a 5 primeiros dias de vida, o recém-nascido perde de 6 a 10% de seu peso, devido principalmente à perda de água. Contribui também para essa perda a eliminação de mecúnio, o metabolismo intenso e o desaparecimento do vernix caseoso cutâneo. Após a fase da perda, qual a média de ganho do peso do recém-nascido? O recém-nascido ganha, em média, cerca de 30 gramas por dia. Com que idade costuma cair o coto umbilical? Durante a primeira semana, o coto umbilical seca e adquire consistência, dura, mumifica-se, geralmente cai em torno do décimo dia, embora para os diferentes mais longos ou mais curtos, não constitui nenhum problema. Quedas do coto, seguidas de supuração, sangramento e formação de carnes esponjosas, grandolomas, devem ser comunicadas ao médico, que avaliará a necessidade de tratamento suplementar. Bom, vamos para por aqui, depois a gente continua. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, boa noite.